No nosso vídeo de hoje nós vamos fazer uma salada de repolho, abacaxi e manga e outros ingredientes que vocês vão ver durante a receita, tá bom? Mas os ingredientes são o abacaxi, a manga e o repolho. Vou cortar o repolho bem fininho no meu processador, processador aqui, né? Vou cortar bem fininho, vou cortar tudo e já volto para a gente montar a salada, fazer a salada. Dando continuidade à nossa salada, aqui já está o repolho cortado bem pequenininho, bem fininho. Eu cortei no processador, então corta tudo igual, né? Agora eu vou acrescentar aqui. Tudo aqui eu cortei no processador, tá gente? Mas se você não tiver, você pode cortar fininho na mão mesmo, tá? Então agora eu vou acrescentar isso aqui, é uma cenoura ralada, vou colocar ali, tá? Dois tomates cortados fininho. Duas cebolas roxas cortadas fininho. Um pedaço assim, ó, de uns 10 centímetros mais ou menos, você divide o abacaxi em três pedaços e usa uma parte, tá? Eu cortei também no processador em fatias fininhas, olha. Fatias fininhas assim, tá bom? Aqui eu tenho a metade de uma manga que ela não está madura, ela está nem madura nem verde demais, tá? Ela está começando a madurecer. Se você tiver a manga verde, é melhor ainda, tá? Aqui eu tenho uma xícara de chá, mais ou menos, de cebolinha e alho poró, um pedacinho de alho poró, pequenininho. Vamos colocar tudo aqui. Aqui eu tenho meia xícara de milho verde. Esse aqui é aquele milho verde mesmo de sachê. Você pode colocar de sachê, de caixinha. Se você tiver uma espiga de milho, você pode cozinhar a espiga de milho e cortar assim, né? Então aqui, agora eu vou misturar todos esses ingredientes, tá? Misturei os ingredientes, agora eu vou fazer um molhinho para temperar. Aqui eu tenho essa vasilha e eu tenho esse pedaço aqui de limão. Metade do limão, eu venho aqui, eu faço assim, ó. Que fica mais fácil de espremer. Aí eu vou espremer o caldo desse limão aqui, tá? Ó. Vou espremer a outra metade, então você vai usar um limão. Para esse tanto aqui de salada. Isso vai depender do tanto de salada, do quanto você gosta de limão, tá bom? Então eu espremi aqui o limão. Aqui eu tenho o orgulho natural e o orgulho natural desnatado, sem sabor. Vou colocar ele aqui, tá? Vou dar uma misturadinha. Aí eu vou acrescentar tempero aqui. Eu vou colocar um gengibre. Vou colocar assim, ó. Mais ou menos meia colher de sopa. Gengibre, esse gengibre aqui noído, né? Eu vou colocar a pimenta do reino. Mais ou menos também uma meia colher de sopa. Porque eu gosto muito de pimenta do reino. Mas se você não gostar muito, você põe menos ou não põe. Aqui eu tenho, está estragão. Estragão você pode colocar uma colher de sopa, tá? Agora vamos dar uma misturadinha. Vou colocar aqui sal. Eu vou colocar meia colher de sopa. Sal. Porque eu tenho bastante salada, né? Ó, meia colher. E vou colocar azeite. Colocar azeite. Azeite você coloca o tanto que você... quiser colocar, mas não exagera muito. Nem põe um pouco demais, senão nem dá gosto, né? Aí vamos lá. Vamos misturar. Bem misturadinho. Ó. Fica uma delícia, um cheiro maravilhoso, ó. Agora o que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui na nossa salada. Vamos colocar aqui. Colocar tudo aqui. Agora nós vamos misturar aqui na salada. Está prontinha a nossa salada de repolho com abacaxi e manga, né? Mas a gente acrescentou aqui tomate, acrescentou a cebola, tá? Então, é isso, pessoal. É uma salada bem saudável, tá? Muito gostosa para esse tempo de calor que está agora. É muito bom. Você pode comer ela com a carne, né? Só com carne. Ou então você pode comer também com arroz, feijão também, tá bom? Então é isso. Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.